Com certeza vivo o meu melhor momento na carreira. Aquela hora ali dos pilotos é a hora que eu tento baixar a frequência cardíaca, respirar, porque é a hora que a gente precisa decidir. Três pênaltis seguidos, decisivos e defendidos por Hugo Souza. Diga que foi sofrido do jeito que o corinthiano gosta. Mas, por sorte, não sempre vamos ter a sorte que tivemos hoje, que venimos tendo as duas definições por penal. O primeiro tempo foi um amasso do timão, que empilhou oportunidades de gol até abrir o placar com Rodrigo Garro. A bola ainda desviou na zaga e matou o goleirão do Braga. Me preocupa isso, porque foram os dois goles, foram uma de um lateral e outra de um córner. E, a nível internacional, isso não te pode permitir. A Copa se joga diferente. Não alcança 45 minutos. Têm que ser 90. Pois é, o Corinthians recuou demais e o Bragantino começou a reagir. Eduardo Sacha marcou o primeiro dos visitantes. De cabeça, virou a partida. O Red Bull Bragantino conseguiu levar a decisão da vaga aos pênaltis. Isso não pode acontecer. A gente fez um belíssimo primeiro tempo e quase deixamos a classificação escapar. Não precisava, né? Toda essa emoção. E bota emoção nisso. Nos pênaltis, todo mundo foi batendo e convertendo até chegar em André Rafa. A isolada do zagueirão colocou o Corinthians atrás. E estava difícil até para o Hugo acertar o canto. Eu sou muito fiel aqui. A gente estuda as decisões hoje dos lados que eu pulei. Foram estudados. Tudo isso decidido entre a gente. No quinto pênalti, aquele que podia dar a classificação ao Braga, Hugo pegou a partida de Gustavinho. A festa durou pouco tempo porque Rian também errou. De novo, Hugo salva. A vítima da vez foi Douglas Mendes. E depois do gol de Gustavo Henrique. E depois do gol de Gustavo Henrique. Hoje a gente passou a tarde inteira estudando os pênaltis. Saber da possibilidade. Jogamos para vencer, óbvio. Mas a gente sabe da possibilidade de fazer os pênaltis. E a gente se preparou para isso. Corinthians tinha que cambiar. Tinha que cambiar para poder chegar a la final. Se lhe falo por experiência. Porque para conseguir chegar ao tramo final, temos que saber sufrir mais. E temos que sair a jogar. Vou botar o meu também. Se quiser fazer um pique para mim, pô. Me ajuda. Não muito, mas vou botar. Boa noite, amor. Boa noite. Não. Vou dizer umas palavras de ele. Foi um acierto do manager e do club de ter repartido a ele. E, por suposto, nós. De brindar-lhe a confiança imediatamente para que possa jogar. Então, é um combo de todos. Que é uma satisfação que ele tem. Tanto o manager, o clube, nós e ele. E, seguramente, com o respeito ao que o vão comprar, seguramente o vão fazer muito rápido. Aí, tá com pouca moral, Hugo Sousa. O cara chegou em julho e já pegou quatro pênaltis com a camisa do Corinthians. Já teve jogo que assumiu a faixa de capitão. Realmente, tá assumindo todo esse protagonismo com a camisa do Corinthians. A situação é a seguinte. O Corinthians tem o Hugo por empréstimo por uma temporada. Pagou 200 mil euros por esse empréstimo. Pra ficar com o Hugo, o Corinthians precisa pagar 800 mil euros ao Flamengo e, assim, comprar 50% dos direitos econômicos do goleiro. O Corinthians só pode exercer essa compra a partir de 1º de outubro. E o que aconteceu? O Corinthians se alinhar com o Flamengo e com o Hugo pra, a partir de 1º de outubro, ir lá, depositar, antecipar e resolvê-lo. 800 mil euros é o preço da fera pra ficar aqui em definitivo e deixar todo mundo calmo e tranquilo. Passando só alguns dados pra vocês, o Hugo pegou 3 pênaltis na mesma partida ontem. Isso não acontecia desde o Brasileirão de 88 no Corinthians, claro, né? Falando só do Corinthians, quando o Ronaldo Giovanelli pegou 3 pênaltis também numa decisão contra o Grêmio. Não é pouca coisa o que tá fazendo o goleiro de 25 anos do Timão, hein?